As prisões dos traficantes Ricardo Chaves, o FU da Mineira, de Cláudio José, o Claudinho da Mineira e Eduardo Fernandes, o 2D, aconteceu na manhã desta terça-feira no conjunto de favelas do Chapadão, no subúrbio do Rio. FU era considerado a principal liderança de uma das maiores facções criminosas que atua no Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde agosto de 2013, depois de receber o benefício da progressão de pena para regime semiaberto. Claudinho, que é primo de FU, é acusado de tráfico e homicídio. Já o traficante 2D é acusado de ordenar ataques à Corrida da Paz no Morro do Alemão.